No vídeo onde eu falo sobre a possibilidade do All For One ser o pai do Deku Muitas pessoas vieram nos comentários falando sobre a possibilidade do Endeavor também ser pai do Izuku Mas quais são as chances disso realmente se realizar no mangá? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar tudo sobre essa teoria Que supostamente colocaria Endeavor como pai de Deku Então bora lá! Joguikis, aqui é o LP e você está no canal do Niki Brasil Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Goku no Hero Antes de começar esse vídeo eu gostaria de falar para vocês assistirem ele até o final Para vocês tentarem entender o meu raciocínio Como disse para vocês há quase um mês lancei um vídeo aqui no canal falando sobre a possibilidade do All For One ser o pai do Deku No vídeo eu acabei observando nos comentários como muita gente acredita na possibilidade do Endeavor ser o pai do Izuku Se vocês lerem os comentários daquele vídeo vocês irão observar que o Miguel Lima traz uma teoria de que o Endeavor seria o pai do Izuku E assim ele diz o seguinte Mano, tu esqueceu de uma coisa Quando a mãe do Midori foi perguntar qual era a individualidade O médico perguntou qual era a individualidade do seu pai e da mãe E a mãe falou Minha individualidade é de atrair objetos e a do pai é de cuspir fogo Até agora nós só vimos uma pessoa que controla fogo e tem a idade suficiente para ser pai do Deku Que é o Endeavor Na segunda temporada, na luta do Todoroki vs Midoriya, antes de iniciar a luta O Endeavor fala com o Midoriya com o jeito de pai E o Midoriya como se fosse filho dele Se não me engano, o Todoroki fala que seu pai queria superar o All Might de qualquer maneira Então ele queria um filho de sangue para que superasse o All Might E talvez ele não namorou com uma mulher apenas Mas sim duas Que é a mãe do Midoriya Quando o Endeavor soube que seu filho, que é o Midoriya bebê Nasceu sem individualidade Ele abandonou os dois e foi para a mãe do Todoroki Para o Midoriya não ficar triste, ela não contou sobre o seu pai Dá para perceber duas coisas claramente que fortalecem essa teoria A primeira é que a individualidade do Endeavor é muito semelhante com a do Isashi Como vimos no primeiro episódio do anime ou no primeiro capítulo do mangá Nós observamos que na conversa da Inko com o médico Ela diz que a habilidade, que a individualidade do seu marido era de cuspir fogo E que é algo muito, mas muito semelhante com aquilo que o Endeavor tem E o segundo ponto é que a idade do Endeavor tem Ela é muito semelhante para alguém que possa ser pai do Deku E isso pode enfatizar bastante essa teoria Mas mesmo assim, essa teoria acho pouco provável que Horikoshi concretize Para fazer Todoroki ser irmão do Deku Para mais vídeos de Bokuluiro, não deixe de dar o like nesse vídeo E também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo E é aqui que eu vou trazer para vocês quatro motivos concretos Já apresentados no mangá de que Endeavor não é o pai do Deku O primeiro motivo é que por mais que a habilidade do Endeavor e do Isashi Sejam semelhantes, elas são diferentes Enquanto o pai do Deku solta fogo pela boca, Endeavor manipula o fogo utilizando o seu corpo E a gente ainda não pôde visualizar no mangá o pai do Dodoroki utilizar o Gokakya no Jutsu Até mesmo agora, recentemente no mangá, quando o Endeavor enfrenta o Nomo A gente pode observar que ele nunca utiliza poderes relacionados a fogo que saiam da sua boca O segundo motivo é por que Endeavor iria procurar Inko para ser a mãe de um dos seus filhos Como vimos na saga do Endeavor com o Hawks A gente pode observar claramente qual é o ponto fraco do Endeavor E através desse ponto fraco, o herói concluiu que ele jamais iria conseguir superar o All Might O ponto fraco do Endeavor é que assim como o nosso corpo Quando ele utiliza muito poder no fogo, o seu corpo sobreaquece E assim ele começa a passar sintomas de um corpo febril Que é claramente aquilo quando a gente sente febre né São calafrios, dormência e todos esses sintomas fazem com que ele não consiga estender a luta por muito tempo Já que ele não conseguiria realizar a proeza de ultrapassar o All Might Ele colocou essa expectativa em seus filhos Mas tanto Natsu quanto Fiyumi falharam em não atingir as expectativas do seu pai Relacionados a herança das individualidades dos seus pais E através disso apenas Shoto nasceu com o equilíbrio das individualidades corretas Outra coisa no mangá é dito pelo Dodoroki que seu pai saiu à procura da esposa perfeita Não que ele saiu passando o rodo em todo mundo Que ele saiu procurando alguém com as características de individualidades como a Rey tem E quando ele encontrou assim ele desejou se casar com ela Como o corpo do Endermo sobreaquece demais E também a habilidade da Rey faz com que a pessoa tenha hipotermia As duas individualidades iriam ser compatíveis uma com a outra Fazendo com que o corpo esfriasse quando ele sobreaquecesse E o corpo esquentasse quando ele esfriasse muito Fazendo com que seja algo muito competente Para que o Shoto pudesse ter alguma expectativa de ultrapassar o All Might Para mais vídeos de anime e mangá Não deixe de se inscrever no canal E também de agitar o sininho para você receber as notificações De quando lanço vídeos novos toda semana O terceiro motivo é que os traços do Deku São totalmente diferentes do traço do Dodoroki Se vocês assistiram o meu vídeo sobre a possibilidade do Dabi ser irmão do Dodoroki Lá você irá perceber que os dois tem o mesmo olhar Se você pegar aqui, eu acho que não me engano, é o olho esquerdo do Dodoroki Ele também é queimado e os olhos do Dabi, né? Do Dabi São realmente queimados também E ali é o mesmo olhar Cara, são os mesmos traços que o Dabi tem com o Dodoroki E que também é algo muito marcante com o Endermo Na saga da licença provisória fica algo muito mais claro Quando o Dodoroki é reconhecido como filho do Endermo apenas pelo seu olhar Se o Shoto foi reconhecido como filho do Endermo apenas pelo olhar Por que o Deku não foi? A resposta é clara Porque os traços dos dois são totalmente diferentes E o quarto motivo e o último é que por mais que o Endermo fosse um louco Em questão de tentar superar o Walmart Ele assumiu todos os seus filhos Por mais que ele tenha criado a Filumi e o Natsu de uma forma totalmente diferente do Shoto Endermo os assumiu E por mais que ele não atingisse as expectativas dele Ele não os renegou No sentido de expulsar eles da casa dele Então por qual motivo o Endermo não iria assumir ser pai do Deku? E também por qual motivo a Inku iria esconder isso do seu filho? Não vejo motivos para que isso aconteça no mangá Além disso, Deku só soube da sua falta de individualidade Quando ele tinha 6 anos de idade Então por qual motivo o Endermo iria abandonar o seu filho recém-nascido Sendo que ele nem sabia ou sequer sabia da individualidade do Izuku Maus galera, mas se você botava fé nessa teoria Desculpa jogar água no seu chope Mas eu tenho quase certeza que o Honikoshi não irá concretizar isso no mangá Acho que depois desse vídeo a possibilidade do Deku ser irmão do Shoto estão quase descartadas Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixem aí nos comentários o que vocês esperam do pai do Deku Na descrição desse vídeo tem um link para a minha loja Caneca Filosofal E é claro que nós temos modelos inacreditáveis de Boku no Hero Se você ainda não conhece a nossa loja Vai lá, visite a Caneca Filosofal Que tem modelos incríveis para deixar a sua coleção de mangás e de anime Se você coleciona aí alguns tipos de coisas relacionados a anime e mangá Com certeza as canecas vão ficar inacreditáveis na sua coleção Vai na nossa loja, compre uma caneca e ajude esse canal a se manter no ar Me siga lá no Twitter para você ficar por dentro de tudo que eu estou postando aqui no canal do Geek Brasil Sobre várias coisas relacionadas a conteúdos e teorias para você ficar sempre por dentro E lá também você fica por dentro também de quando eu lanço vídeos novos Vai que o YouTube falha pela notificação porque isso já não é muito difícil Então vai lá, me siga lá no Twitter para você ficar por dentro que é o LP Geek Brasil E tá aqui na descrição desse vídeo também Conheça os nossos canais parceiros E também não deixe de baixar o app do Geek Brasil Para você ficar por dentro de todas as notícias que envolvem a cultura pop Nerd e Geek, os maiores sites estão lá Omelete, Jovem Nerd, Legião dos Heróis Todos esses sites, eles estão lá no app do Geek Brasil Para você ficar por dentro de todas as notícias Vai na Play Store, baixe o app do Geek Brasil Porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone Isso é tudo pessoal Valeu!